Os millennials e a geração Z mudaram de vez a forma que eles se relacionam com os bancos. Entenda tudo sobre o sistema bancário e digital, agora no Cashless. Esse tema é mó barato, né, Bruna? Porque, na verdade, a gente começa a ver um pouco as transições agora que a gente tem várias gerações convivendo ao mesmo tempo. Saiu um relatório agora, super recente, agora em março mesmo de 2022, da Payments, que a gente gosta bastante, o site, falando sobre digitalização financeira na América Latina, e fala, enfim, papel dos jovens na transformação do sistema bancário, isso que, inclusive, tem em Brasil. Bom, o primeiro óbvio, né, todo mundo sabe que a Covid-19 teve um impulso super extra para você começar a fazer esse mergulho digital na economia, mas, na verdade, acho que isso, em alguma medida, pode ter acelerado, mas também escondido um pouco algo que já estava começando a acontecer, que é uma mudança geracional e uma mudança de demandas por cada um desses grupos geracionais por serviços bancários. A gente tende a confundir tudo com tecnologia, mas, na verdade, tem muita coisa que está relacionada com os hábitos das novas gerações. Então, quando você olha para os milênios e quando você olha para a geração Z, e aí a gente está indo de 1980 a 2010, quebrado nesses dois grandes grupos, você já começa a ver uma série de tendências específicas e vontades que precisam começar a ser atendidas pelas empresas financeiras. No final das contas, como elas começam a ser um percentual maior da base de clientes e cada vez mais, porque, naturalmente, isso é um fluxo contínuo, e isso foi justamente uma entrevista do Nelson Freitas, aqui do chefe do Customer Success de pequenas e médias empresas do Banco do Brasil, para a Payments, você já começa a entender eles como clientes muito relevantes, base de clientes muito relevantes, e você começa a entender como é que eles estão atrelados a soluções digitais e experiências de alto atendimento, que essas sim são pontos muito relevantes para esses dois perfis de geração, algo que eles estão demandando e que agora os bancos começam a entregar. É, e é um fenômeno super recente, né? Na verdade, agora que essas gerações estão lá, os millennials estão ali já nos 30, a geração Z nos seus 20 anos, então eles estão começando a participar mais, né, do sistema financeiro. E aí é um fenômeno recente, mas ele já aparece nos números, né? Então, o Mind Miners fez um relatório em 2021, tinha, né, o Brasil no meio, E aí, 16% dos millennials e 26% da geração Z tem só conta digital, porque eles não têm conta tradicional. E só 13% da geração X, que é imediatamente anterior, né, os millennials, tem só conta digital, né? E aí a gente fala, né, em geral a comparação, até um pouco, ah, comparam a geração Z com os baby boomers, que já são os idosos. Aqui não, né? A gente tá falando da comparação com o pessoal que tá ali nos seus 40 e poucos anos, e já tem uma diferença relevante, né, de só consumir os produtos financeiros de maneira digital. E aí eu achei bem legal que a FIS fez uma pesquisa pra todas as gerações, né, em relação a como se relaciona com o sistema financeiro, que tipo de pagamento usa, qual é a instituição financeira primária, como é o relacionamento com os bancos. E o resultado, assim, acho que, enfim, é tudo muito número, né? A gente pode até colocar ali na descrição o link pra pessoal ver os detalhes, mas no limite é uma diferença bem representativa de como se relaciona, e é isso que você falou lá, não é só porque é digital, e aí talvez os mais velhos tenham mais dificuldade com o fenômeno digital. Tem a ver também com o fato de que são pessoas, né, os millennials pegaram muito novinhos, e a geração Z é a primeira nativa digital, então pra eles é uma coisa muito, é só mais um aplicativo. A relação com o financeiro é muito assim, ah, eu uso pra tudo, né? Então, ah, eu pego um transporte, eu peço comida, eu compro roupa e eu faço meus pagamentos. É uma coisa muito natural pra esse perfil de geração, né? Os millennials e a geração Z específica. Então, é um fenômeno muito legal, é um fenômeno muito novo, ele tá começando a ser percebido no sistema financeiro, mas ele é bem amplo, ele tem a ver com isso de hábito, de com o quanto esses jovens estão acostumados a operar dessa forma e a demandar que os serviços operem dessa forma, né? Então, eles começam, na medida que eles se tornam uma proporção maior dos clientes, as instituições começam a ter que responder a esse perfil de hábito, né? É, e o que é interessante é esse ponto que você falou, né? Não é só digitalização. Na verdade, tem a ver com um perfil de demanda diferente que a geração Z e que o millennium tem em relação às gerações anteriores. Quando você olha especificamente o que eles estão querendo de uma instituição financeira, eles estão olhando pra serviços personalizáveis, eles estão serviços que são hiper, super segmentados. Inteligência Artificial tenta antecipar um pouco qual vai ser a demanda daquele determinado cliente pra poder ofertar. Então, assim, você começa a sair de uma ideia só de preços baixos, né? E de diversidade de produtos, mas também pra uma lógica de vantagens oferecidas, né? E na experiência que é proporcionada. Isso faz com que os próprios bancos mudem um pouco, né? A dinâmica. Um tempo atrás, muito mais focado em cortar custos, elevar margem, né? Pra você conseguir fazer um ciclo, assim, mais violento, né? Em relação ao que você vai ter o retorno do seu patrimônio adicto, do banco. E agora, investimento pesadíssimo em melhora da experiência do cliente. E muito mais ainda pesado, né? Em marketing digital, né? Dado que esse cliente saiu dos canais tradicionais, você tem que buscar ele fora da TV aberta, fora dos canais tradicionais de marketing que você já tinha e já estava acostumado. Então, no final das contas, né? Agora, os bancos estão começando a competir por diferencial de experiência e buscando engajamento do consumidor. Então, o produto é parte do serviço, né? A experiência agora é um percentual relevante do que um consumidor geração Z, né? Geração milênio, tá indo atrás, né? No final das contas. Tanto que você tem estudos, saiu recentemente a pesquisa da Deloitte, dizendo que mais da metade, né? 57% dos jovens que estão em 1980 e 2000, efetivamente trocam de banco em busca de uma tecnologia que seja mais adequada pro perfil de necessidade que ele vai ter. Isso tá diretamente relacionado com essa lógica de experiência do usuário. No final das contas, e mais ainda, esse é um detalhe, até porque provavelmente uma grande parte de quem escuta a gente é milênio, né? No final das contas, me chamou muita atenção esse detalhe específico, né? Eles querem poder fazer todo o ciclo de operações financeiras sem interação social. Uma coisa que seja toda automatizada, toda remota, toda digital, sem você ter que interagir com o ser humano. Pra mim, por exemplo, que sou um clássico representante da geração X, o contato com alguma pessoa específica, com o ser humano, era algo que fazia meio que parte da minha expectativa de lidar com serviços financeiros. Isso não só tá virando exceção, como mais ainda, não é algo que as pessoas dessas gerações queiram. Isso pra mim é um choque. Realmente, essa ideia de você conseguir disponibilizar todo o ciclo de produtos e serviços numa experiência completamente automatizada, e mais ainda, que as pessoas queiram isso e que isso seja uma expectativa e um fator de decisão de qual banco ou construção financeira você vai utilizar. É, eu preciso dizer que eu me senti muito representada por esse dado específico, porque eu sou a típica millennial que quer todos os serviços financeiros sem contato social nenhum. Isso super faz diferença pra mim. Então, foi legal de pesquisar, de ver esses dados, porque me identifiquei. E é engraçado que acaba que, no final das contas, a relação com a digitalização é os millennials e as gerações, eles querem a experiência. Pra eles, é importante ser personalizado, ser uma experiência que pra eles é positiva. E eles associam essa experiência positiva a ser digital. Então, acho que os fenômenos, eles se entrelaçam dessa forma, né? E aí, isso tem muito a ver, você falou da estratégia das instituições, que eles começam a ter que mudar. Um fenômeno que, nessa mesma entrevista, né, do Nelson Freitas pro Payments, ele destacou a questão da lealdade, né? De ficar com uma instituição. Isso era uma coisa muito comum. A pessoa, quando entrava no seu financeiro, escolhia uma instituição e passava meio que a vida com aquela instituição financeira. E isso é um fenômeno, assim, não relevante pros mais jovens. E aí, você falou, né, que os millennials, ah, eles veem alguma oportunidade, eles trocam. Na verdade, eles têm até, tem um dado legal também, que é um perfil do millennial que é, ele não se sente preso a uma instituição. Ele pode ter várias, uma pra cada necessidade. Então, ele circula. Já há uma diferença entre gerações, que é a geração Z, ela não se relaciona fortemente com nenhum banco. Então, assim, ah, os millennials vão ali com todo mundo, a geração Z pode até ter só um, mas eles trocam com facilidade também. Então, mesmo entre os jovens, já tá começando a surgir uma diferença, mas sempre nessa lógica de que eu vou buscar a melhor experiência, se você não me oferece, eu vou buscar outro. E as instituições, tentando entender esse fenômeno, eles estão buscando adaptar suas estratégias pra conseguir oferecer, né, esses serviços mais personalizados, que atendam bastante a necessidade, porque como esse atendimento à necessidade passou a ser o gatilho pra ficar ou não na instituição, tá tudo girando em torno de como eu faço pra oferecer isso, né? O legal dessa história é que agora a gente tem um grande movimento regulatório, né, de 2022, que vai ser o Open Bank, começou ano passado, mas ele tangibiliza, né, todas as suas fases esse ano, casando junto com essa geração, né, onde permanecer numa instituição talvez não seja algo tão natural, pelo contrário, né, porque como você tá dentro do ambiente digital, a portabilidade é algo mais simples, né, você tem várias contas, você pode ter várias possibilidades de diversos serviços em diferentes instituições, a lógica do Open Bank é um pouco isso, talvez você esteja passo a passo por conta dessa questão geracional, superando essa resistência natural, eu tinha essa resistência natural, ter várias instituições financeiras, olhando pro que a geração Z e os millennials tem apresentado em termos, assim, de comportamento, parece que é um bom casamento com a medida regulatória de Open Bank, né, onde eles vão começar a receber novas propostas, novas ofertas para produtos financeiros e vão poder escolher ao invés de ter essa relação de fidelidade quase para uma vida inteira, né, como era, por exemplo, na minha geração para os baby boomers, que tinham com o seu sistema financeiro, né, totalmente diferente, totalmente diferente. E essa lógica da experiência, ela faz com que várias coisas que a gente vê em outros setores, né, setor de fitness, setor de educação, comecem a se aplicar também para o setor financeiro, né, todas as lógicas, então você vê gamificação, a gente também vai tentar utilizar essa estratégia para melhorar a experiência do consumo de produtos e serviços financeiros. A gente vai ver isso em vários setores, é interessante você começar a ver o setor financeiro estando menos associado a uma situação individualizada, né, agora ele responde a uma tendência que se aplica a vários serviços. Você começa a ver essa busca por experiência, tanto como você tem para a saúde e fitness, você tem para a educação, você também vai ter isso para os serviços financeiros. Os bancos têm que achar isso, porque senão, o consumidor migra. A geração Z e a geração Millennium, ele vai embora, ele procura essa experiência, porque ela faz parte hoje da prestação de serviço. Isso para mim é muito diferente do que eu estou acostumado. Estava muito focado, assim, no máximo em atendimento, mas mais ainda em preços e serviços e segurança. São valores menores do que você consegue enxergar hoje em dia. O Millennium quer essa experiência, o Millennium quer ter um UserX que seja, que atenda nas expectativas que ele tem, e isso modifica a decisão de escolha de instituição. Isso realmente vai trazer mudanças muito fortes. Eu acho que agora esse casamento, esse perfil, esse novo modelo de hábito nas gerações mais novas com o Open Banking, tem boas oportunidades de a gente ver mais competição e mais portabilidade rolando no sistema financeiro. É, inclusive, eu achei bem legal que nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa focada nisso e são as gerações mais empolgadas com o Open Finance, com o Open Banking. Quando perguntam, você compartilharia em troca de uma experiência mais racionalizada, sempre são os que respondem que sim, que tem a maior proporção de sim, muito mais do que a geração X e o que os baby boomers e provavelmente, né, na real, tem a ver com essa priorização da experiência. Assim, isso já é uma coisa que aparece no Brasil, né, vários dos dados que a gente falou são do Brasil, o Open Banking e o Open Finance em 2022 no Brasil vão crescer, então vê como isso vai se desenrolar, vai ser relevante no Brasil, né, pra entender quais vão ser as dinâmicas do mercado daqui pra frente. Então, pra continuar fazendo isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem. Tchau, gente! Tchau, gente!